Música Eu fui um trabalho no Morro da Mandeira Uma cabrocha me falou de tal maneira Não vai fazer como fez o Claudio Honor Para sustentar família Foi mais raro estimador Não vai fazer como fez o Claudio Honor Para sustentar família Foi mais raro estimador Boca, brocha, paladeira Se tem suco a minha vida Vai procurar um trabalho E corta essa língua conquista Boca, brocha, paladeira Se tem suco a minha vida Vai procurar um trabalho E corta essa língua conquista Música Eu fui um drama lá no Morro da Mandeira Uma cabrocha me falou de tal maneira Não vai fazer como fez o Claudio Honor Para sustentar família Foi mais raro estimador Não vai fazer como fez o Claudio Honor Para sustentar família Foi mais raro estimador Não tem água na mangueira É um pau pra tirrar É um pau pra tirrar É sorosco, piladeira Varem ser por namorar Não tem água na mangueira É um pau pra tirrar É sorosco, piladeira Varem ser por namorar Eu fui um drama lá no Morro da Mandeira Uma cabrocha me falou de tal maneira Não vai fazer como fez o Claudio Honor E para sustentar família Foi mais raro estimador Não vai fazer como fez o Claudio Honor Para sustentar família Foi mais raro estimador Pouca brocha, paladeira Se desculpa ou a minha vida Vai procurar um trabalho E corta essa língua conquista Pouca brocha, paladeira E se desculpa ou a minha vida Vai tramporar um trabalho E corta essa língua conquista Música 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 Música